Gul'dan contra Garrosh! Vitória ou morte, sua alma será minha! O que é a morte, sua alma será minha! Será que... Tenho que escolher! Tenho que escolher! Se assim você desiste... Eu gosto da morte! Boa! 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 Goudan contra Falira É melhor abrir o olho Sua alma será minha Goudan contra Falira Goudan contra Falira Opa, eu quebrei um diamante Goudan contra Falira Goudan contra Falira Goudan contra Falira Portal de evocação aberto Goudan contra Falira Goudan contra Falira Estou pensando Goudan contra Falira 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 Tá na hora de derramar um pouquinho de sangue. Eu navego as profundezas gosmesas. Meu escudo é a verdade. Que do é o meu escudo? O que é isso? Ah, para de gritar! Você é o meu mestre? Ah, eu odeio! Ah, bom! Caramba! Ah, bom! 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 Ah! 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 Tchau, tchau. Deixe a escuridão entrar. Contemplem o poder de vento bravo! Desista. Tchau. 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 Tchau.